Ele é empresário, palestrante, coach e analista comportamental. Tem formação internacional em programação neurolinguística e em PNL sistêmica. Publicou o livro Eu Sou o que Decido Ser, a trajetória de superação de um vencedor. Paulo Neyme é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, prazer estar aqui no Cabeceira, estar ao seu lado, você é encantadora. Obrigada, seja bem-vindo. Paulo, você conta aqui no livro um pouco da sua história, das dificuldades que você passou na sua infância e que superou. Então, conta um pouco dessa trajetória e a superação ao ponto de que você escreveu um livro sobre tomada de decisão, sobre Eu Decido, Eu Sou o que Decido Ser. Na realidade, o interesse maior de escrever um livro é passar para as pessoas, para os leitores, que você pode superar desafios. principalmente quando esses desafios amarram você ao ponto de você não progredir, não produzir, por conta de crenças limitantes. Exemplo, tive uma infância muito difícil, uma infância desafiadora ao extremo. e achava que tudo o que acontecia comigo era por eu me achar pobre, não ter recurso, não ter conhecimento, não ter tido condições financeiras de fazer um curso de inglês, de fazer um MBA na época, uma faculdade melhor. Enfim, então tudo o que eu ia fazer estava instalado que eu era um derrotado. E durante muito tempo, os resultados que apareceram realmente foram de derrotas. A tomada de decisão é algo muito difícil para algumas pessoas. Isso. Como o livro pode ajudar as pessoas nesse sentido? Na realidade, assim, para a sua mente processar que você é realmente um vencedor, você tem que realizar um feito. Depois que realiza um feito, você processa o que realmente você teve a capacidade de fazer. Então, vou contar um fato que eu narro no livro com riquezas de detalhes. Vim transferido para a Fortaleza, pelo banco, e me entregaram a carteira de cliente. Como eu cheguei, né, era o bobo da corte, me entregaram a pior carteira, o que ninguém queria. E vim morar aqui, não tinha carro, andava de terno e gravata pelas ruas do centro de Fortaleza, atrás de um grande cliente. Mas a persistência, né, grande. E o banco tinha me dado 90 dias, ou você desponta, ou vai para a rua. Eu tinha acabado de ser transferido. E aí eu comecei, comecei, até que eu conto até uma citação de um livro, que você tem a bala de canhão e você tem que saber utilizar aquela única munição que você tem para que não perca. E acertei realmente numa empresa multinacional, conquistei essa empresa. Dali, eu conquistei minha promoção, eu fui campeão, fui eleito o melhor gerente norte-nordeste de negócio. E dali em diante eu descobri que eu podia, eu comecei a crescer. Mais na frente, eu conto no livro também que eu não, eu fui soberbo, né, ao ponto que eu já estava num patamar de vitória, achava que não caía. E aí dei um passo errado, não tive um mentor, montei minha primeira empresa, não durou 90 dias, Rosane, para eu quebrar e não ter 10 centavos para comprar um pão carioquinha de 50 gramas para meus filhos. Aí eu fui nocaute no primeiro round, né. E isso foi que realmente fez um aprendizado. Eu já tinha conhecido a vitória e conheci uma derrota pior, porque quando você tem o sabor da vitória, você sabe também qual é o preço de ter uma derrota. Então, quando eu me levantei, eu me levantei com força, com garra, e fui atrás de me desenvolver e curar tudo que tinha de mentalidade de derrotado do passado. Você fala no livro o que é sobre mindset, né, o que é mindset? Mindset é o modelo mental, é como a mente pensa. Muitas vezes você encontra pessoas negativas, que acham que hoje o dia não está bom, aconteceu isso, 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 você está traindo. Já existem pessoas vencedoras. Eu mostrei um treinamento há 15 dias atrás, que quando foi puxado um sorteio, essa pessoa não podia participar do sorteio, porque ela já tinha ganho, mesmo assim saiu o nome dela. Ela gritou da plateia, né, a sorte não me abandona, a sorte me acompanha sempre. Você já vê que ele tem um mindset vencedor, um mindset que atrai coisa boa. Então, a forma como você pensa, reflete total nos seus comportamentos, como você vem agindo. Então, o mindset vencedor é justamente para cada dificuldade, você encontrar uma oportunidade, encontrar uma maneira de vencer. Você fala aqui no livro também sobre crenças limitantes, né, inteligência emocional. Fala um pouco. Esse tempo que eu tive de infância, eu desenvolvi uma crença limitante. Cheguei até a ouvir de um colega, já morando aqui em Fortaleza. Paulo, tudo de ruim acontece com você. Você tem um CAE. Onde você vai, a nuvem negra vai. E aquilo realmente, eu estava acreditando que aquilo era verdade, que tudo que eu fazia dava errado. Eu chegava a dizer, ao ponto de dizer, eu não quero ganhar na Mega Sena, ou se eu ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar só um prêmio pequeno. Mas o tempo que você gasta de energia torcendo para ganhar um prêmio pequeno é o mesmo que você gasta para ganhar um prêmio grande. Então, você tem que mudar realmente o seu mindset, mudar o seu modelo mental. Eu tinha uma crença de que pobre, o que mais você ouveu? Minha casa é de pobre, mas é limpinha. O carro é velho, mas é meu. Tem que mudar totalmente a linguagem verbal e dizer, meu carro foi o que conquistei, com meu suor. Se valorizar é um feito, agradecer. O ponto principal, e aqui no livro eu dou o passo a passo para você desenvolver uma mentalidade de campeão, que você pode desenvolver isso a qualquer momento, mudando crença e linguagem. Quais os benefícios, você é coach também, né? Quais os benefícios do coach hoje? Porque muito se fala no coach para a vida profissional. Na realidade, assim, hoje todo mundo generalizou o coach, até você ouve pessoas dizer que coach é a profissão, que o cara não deu certo em canto nenhum, foi ser coach, né? A gente já chegou a ouvir isso. Na realidade, qual é o papel de um coach? Ele identifica o teu estado atual, como você está hoje, e aonde você quer chegar. Através de técnicas, ferramentas, ele vai conduzindo você a conquistar esse caminho sem atalhos, que você chegue nele o mais rápido possível, e progredindo na sua carreira, na sua vida pessoal. Para você ter ideia, quando eu fiz a minha formação em coach, logo depois que eu saí, eu comecei a, ao invés de atender coaches, os clientes, eu fui fazer coach em mim mesmo, que era para melhorar realmente minhas áreas. Hoje eu atendo grandes executivos, vejo pessoas alcançarem resultados que achavam que não teria capacidade de chegar onde chegou, e todos os recursos estão dentro de cada pessoa, viu, Rosane? É só, a gente ajuda a ativar esses recursos. Verdade. Então mostra aí para a gente o livro, fala um pouco como é que foi. Escrever esse livro foi algo, foi um alto coach também, porque você, se eu leio o primeiro capítulo, eu choro. Então eu parei de ler o primeiro capítulo, eu já li esse livro algumas vezes. Eu estou lançando ele na livraria Leitura, para a noite de autógrafo, te convido. É um livro que, se você fizer os exercícios, ele tem o, ele é todo interativo, e ele realmente leva você a uma reflexão do que a vida é, onde é que eu posso melhorar, e aonde eu quero chegar. Onde as pessoas podem encontrar o livro? Hoje o livro, ele está no meu site, pauloneime.com.br, com entrega para todo o Brasil, na livraria Leitura, do Shopping Rio Mar, e, se eu não me engano, já está na Amazon. A minha produção não me confirmou, mas hoje entrava na Amazon também para vender. E agora a gente vai fazer o lançamento em Natal, Recife, Salvador e Brasília. E o livro, Eu Sou, O Que Decido Ser, vai estar aqui, na Biblioteca César Carlos de Oliveira, onde você vai poder vir fazer essa leitura, do palestrante, empresário, escritor, coach, Paulo Neymi. A nossa biblioteca é aberta ao público e fica aqui no anexo 2 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Paulo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas lições de vida aí, que vai ajudar tantas pessoas. Sucesso! Se Deus quiser, para nós todos. Com certeza. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana, com muito mais informação, leitura, cultura, para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. E o Cabeceira de hoje fica por aqui.